Iniciamos aqui na Pão da Praia as duas principais obras de edificação que vão compor o novo programa Pão da Praia. O novo centro de convenções e o novo mercado de peixe. Iniciamos aqui com a cravação das estacas que vão perdurar aí por mais dois meses. Em complemento, fizemos hoje a abertura parcial de uma nova via que vai compor no futuro todo o conjunto da nova Passagago Coutinho. E já, para quem sai da balsa e para quem vem da Realberto, já caminha por essa nova via. A gente pede um pouco de cautela porque ainda é uma etapa de obra. Todos os dispositivos que vão compor a mobilidade não estão prontos, mas já funciona saindo da balsa nessa nova via internamente aqui dos terrenos da União. E chegando na Mário Covas, teremos uma bifurcação para quem vai sentido centro, pega a direita e para quem vai retornar à praia, pega a esquerda.